Música Vocês viram aí a infeliz declaração desse deputado e pastor Marco Feliciano do PSC que não por acaso é o mesmo partido do Joaquim Roriz, partido de cristãos e depois tentou justificar a besteira que escreveu o melhor jeito de rebater esse tipo de declaração é através da ciência tem um estudo que mostra que todos os seres humanos vieram do sul da África ao contrário de estudos anteriores que mostravam que nós viemos do leste da África ou seja, já era um consenso que nós temos origem africana toda a população da Terra inclusive esse estudo fala que foram diversas populações iniciais e não apenas uma então essa ideia bíblica aí, idiota de Jardim do Éden completamente furada e só pessoas do nível desse pastor e outros religiosos é que caem nessa ou fingem que caem para benefício próprio, sei lá qual a intenção inclusive deixo aqui um site chamado A Bíblia do Cético que desconstrói todas as bobagens que estão escritas na Bíblia um livro que não passa de um show de ignorância, preconceito e horror um verdadeiro atentado à inteligência humana e à ciência e só deixar bem claro para os evangélicos que porventura venham a tentar me converter eu sou ateu e a chance de você evangélico me converter à sua religião é tão grande quanto conseguir implantar a democracia na China então desista inclusive esse mesmo deputado Marco Feliciano apresentou um projeto de lei 309 de 2011 que institui o ensino religioso nas escolas públicas ou seja, mais um desserviço desses parlamentares que estão ganhando mais de R$ 26.700 para apresentar essas pérolas é nesse tipo de proposta que nosso dinheiro está sendo usado e quando eu ataco partidos inteiros eu não estou generalizando se eu digo que o Joaquim Roriz faz parte do mesmo partido desse deputado pastor é claro que esse deputado jamais vai atacar Joaquim Roriz porque é seu colega de partido inclusive, agora nessa semana a Comissão de Reforma Política aprovou uma mudança que prevê o voto proporcional e lista fechada o que isso significa? significa que você, eleitor, não votará mais em um candidato votará no partido caso isso se mantenha então vale mais ainda o meu conselho de não votar em determinados partidos assim já corta o mal pela raiz de uma vez então vamos usar o cérebro antes de votar você tem o cérebro para ser usado e não para deixar em stand-by como fazem todos esses religiosos escrevendo essas asneiras completas na internet e aí e aí e aí e aí e aí